Ok, muito bem, vamos aqui rapidamente limpar este link que aqui está para colocarmos um novo, com o aspecto original, e assim é mais simples. E vamos aqui chamá-lo então link-operação, e vamos trocar-lhe aqui o nome e vamos pôr-lhe por exemplo Google, ok? Um termo relacionado com um browser, com um motor de busca da internet, subejamente conhecido de todos. E neste caso para dizer o seguinte, é evidente que quando nós pensamos na utilização de um link-level, nós estamos quase automaticamente a pensar em usar este tipo de objeto para ligar qualquer coisa relacionada com a internet, ok? E neste caso a pergunta obrigatória é, então mas como é que eu faço sempre que eu clicar aqui para abrir uma página de internet? Ok, então neste caso o que nós vamos aqui fazer, e não será agora importante decorar isto, mas é, vou utilizar a Net Framework e algumas classes do namespace específico da Net Framework, que me permitem executar, neste caso executar uma operação que me permite abrir o browser e apresentar o link que eu aqui quero. Neste caso, como eu fiz aqui um duplo clique, foi-me criado então o método link-operação link-clicked, que está associado então ao evento do mesmo nome, cá está, link-clicked, e o que eu quero é, ao clicar naquele link, abrir no meu browser, neste caso no Internet Explorer ou no Google Chrome, neste caso penso que até vai ser no Google Chrome, vai abrir o motor de busca Google, ok? Então o que eu vou ter que fazer, reparem é o seguinte, vou ter que colocar aqui System, portanto é o namespace genérico, aquilo que contém muitas classes, depois dentro do System há vários namespaces possíveis, mas eu quero o Diagnostics, depois o Process.Start, isto é, eu vou iniciar um processo, e de entre os variedíssimos overloads que existem para este método, eu vou utilizar aquele mais simples, que é o primeiro, que diz StringFileName, isto é, qual é o fecheiro que vai ser aberto, e neste caso eu não vou indicar fecheiro, mas vou indicar sim o endereço de Internet. Coloquei então aqui o sinal de arroba, porque vou utilizar este tipo de barras, isto para que não haja problemas com os caracteres de escape, e vou aqui escrever http2.google.com, que é o endereço do motor de busca Google, ok? Vamos executar, e o que vai acontecer na prática é basicamente isto, quando eu colocar aqui o cursor e clicar, o que vai acontecer numa fração de segundo é que vai ser aberto então, numa janela à parte, o meu browser por defeito, e automaticamente vai ser aberta a, neste caso, a página da Google. É evidente que se eu quiser alterar, posso alterar aqui, por exemplo, para Microsoft.com, vamos executar, e aqui já não é o Google que vai ser aberto, mas sim o site da Microsoft, desde que ele exista, ele vai ser aberto, está um pouco demorado, ok? Não há problema, certamente será por ter mais conteúdo. Cá está ele. Ok, e de certa forma é este o propósito da existência do link label. Normalmente eu, pessoalmente, gosto de utilizar o link label para pequenas operações, como é o caso de, por exemplo, selecionar tudo de uma lista, ou selecionar nada de uma lista, e utilizo muitas das vezes o link label com a mesma função de um botão. Só que como um botão tem sempre um aspecto mais proeminente, isto é, uma presença mais forte, o link label é, eu gosto de usar precisamente para essas operações mais periféricas, e portanto, quando quero ter uma opção de selecionar tudo, eu prefiro utilizar um link label do que propriamente um botão que vai ocupar um maior espaço. O link label é mais curto, e essa é uma das aplicações do link label. E de certa forma vimos nestes dois vídeos qual é a utilização do link label. É evidente que cada programador terá uma aplicação diferente para este tipo de objeto. Vamos terminar apenas aqui com um exemplo, por exemplo, como começar com um e-mail, e neste caso, mail to, e agora podemos colocar aqui, por exemplo, google.google.com. Eu acho que nem sequer existe este endereço do Google. Vamos ver o que é que vai acontecer agora neste caso. Eu vou tirar daqui aquele sinal, porque ele não é necessário, eu não tenho aqui a barras, e reparem, eu vou clicar aqui, e o processo vai iniciar qualquer coisa. Bom, ele diz que não conseguiu encontrar nenhuma aplicação que execute isto, mas de qualquer das formas nós poderemos usar, então, como vimos, eu estou aqui a trabalhar numa máquina virtual, é natural que eu não encontre aqui nada que me permita executar este processo. De qualquer das formas, vimos então a forma como nós podemos utilizar o link label. É evidente que este sistema do system.diagnostics.process, por aí fora, não é exclusivo do link label, portanto, ele pertence à net framework, e portanto, pode ser usado também dentro de um botão. Ok? Próximo vídeo, iremos continuar a abordar os diferentes objetos que são utilizados aqui dentro das nossas formas.